Música Já está a passar a terceira passagem da noite Exatamente, a terceira passagem da noite Está a carreira da loja Lianas Cosa Que fica onde vai? Lianas Cosa, que fica na vida e em turismo Antes da hora, Lianas E as meninas que desfilam pela Lianas Foram matelhadas pela Rodica Bojoka E matelhadas pela nossa Rochinal Rochinal que levamos by Maria Rochinal Fala para nós, entre elas Música 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 Música